Bom, e pelas redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o apoio dos 27 deputados que votaram contra o relatório da Comissão Especial do Impeachment. De acordo com a presidenta, foram 27 heróis da democracia de 11 diferentes partidos que tiveram a coragem de se voltar contra o relatório, instrumento, segundo ela, de uma fraude. Dilma Rousseff afirma que foram 41,5% dos votos da comissão e que o governo precisava de 33%. Segundo a presidenta, agora no plenário, o governo buscará fazer ainda mais.